Bateu o Juan, agora forte demais, subiu, tentava Fabiano Heller, corre atrás da bola junto com o dele, vai lá o Rostinaider, ele cruza pelo alto para a área, subiu tudo, acabeçado no travessão, bola vai entrou, litro. Fulminense! Fulminense! Vai bater o Juan, pelo time do Fluminense, autoriza o árbitro, correu, bateu, tentou direto, bateu na trânsito. Fulminense! Fulminense! E olha de novo o meu time, do Fluminense, é pela direita, lançamento pelo alto para a área, subiu, tentou Antônio Carlos, cabeçou e entrou. Fulminense! É do Fluminense! Antônio Carlos de cabeça! O goleiro Lugão pulou, a bola foi morrendo no canto direito, e o Gilmar me lembrava que o Fluminense decide sempre no finalzinho, Antônio Carlos de cabeça, a bola descaída no cantinho direito. Antônio Carlos de cabeça, 47, 47, o que deve ser o gol do título galera, Fluminense 3! É do Fluminense! Falta redonda 1, valeu!